Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca Edwards, da Aspect Plus. Somos uma empresa de finanças aqui no Reino Unido, do AUZ. Entre em contato conosco, nossas consultas são 100% gratuitas. Estamos no Facebook, Aspect Plus Finanças, e também no Instagram, toda semana com dicas e informações para toda a comunidade. Um abraço!